E aí meus amores, tudo bem com vocês? E para quem ainda não me conhece, eu sou a Wilma Carla e no vídeo de hoje vamos tratar de um assunto muito especial, que é, sabe aqueles dias que aparece evento nada combinado em cima da hora e não dá tempo nem de você fazer aquela maquiagem? Imagine o cabelo, então fica ligada nessa dica que eu tenho certeza que você vai amar. Meu cabelo está sujo, estou com pouco tempo para lavar e agora o que fazer? Nada funciona nesse cabelo. Se deixo ele de lado, não presta. Se eu deixo ele no meio, também fica lambido. Ah, e agora o que fazer? Ai meu Deus, não sei o que fazer. E agora? E o pior que tenho pouco tempo. Ah, já sei! Oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vou trazer um truquezinho super especial para você que está com o cabelo sujo em cima da hora e precisa sair para algum lugar e não sabe o que fazer e tipo, não dá tempo de arrumar seu cabelo, não dá tempo de você lavar, secar, passar chapinha e tudo mais e o seu cabelo já está semi-arrumado, porém está sujo e nesse caso um super truque aqui vai te ajudar a ter o seu cabelo aparentemente limpo. Então se você ficou curiosa, quer saber qual é esse truquezinho, fica comigo aqui até o final do vídeo, não sai daí já vem se inscrevendo, comenta, curte e não esquece de ativar o sininho e compartilha com as pessoas que você ama para ajudar o canal a crescer. E não esquece de me seguir nas redes sociais, tá bom? Estou aguardando por você. Link na descrição do vídeo. Vamos para o vídeo? Então vamos de uma diquinha, de um truque que eu tenho certeza que vai ser assim a cereja do bolo, gente, para quando você estiver muito apressada primeiro passo você vai precisar pegar a metade do seu cabelo eu peguei a metade, porém você pode pegar uma metade maior quanto maior a parte que você tirar aqui do centro da cabeça mas aparentemente o seu cabelo vai estar limpo, tá? Então você separa a parte de trás você prende como você preferir em seguida você vem passando água corrente no seu cabelo e o shampoo da sua preferência eu utilizei esse da Johnson's porque eu já estava utilizando ele para fazer a limpeza do rosto então aproveitei e fiz tudo de uma única vez coloquei um pouco, ensabuei bem, lavei bem esse cabelo, tá? Não economizem na lavagem do cabelo porque faça como se você estivesse lavando todo o seu cabelo do mesmo jeito, não tem segredos é só isso, gente, lavar o cabelo bem lavado, essa parte esfregar bem o couro cabeludo nunca com a unha, tá? porque a unha pode ferir e não vai ajudar o seu cabelo a crescer utilize sempre as pontas dos dedos porque dessa forma você vai estar estimulando a circulação do couro cabeludo e dessa forma o seu cabelo vai crescer com mais rapidez e depois eu vim retirando todo esse shampoo retira todo mesmo, não deixei excesso nenhum, gente e não passei mais nada apenas o shampoo porém se você quiser passar o condicionador ou qualquer outro tipo de produto fique à vontade, vai da sua preferência aqui o segredo é lavar essa parte do cabelo não é indicado esfregar a toalha no cabelo para secar o cabelo porque dessa forma você vai quebrar o seu cabelo vai danificar e não é a intenção, tá? então, segue essa dica, gente essa dica é maravilhosa agora eu venho penteando o meu cabelo deixando ele bem alinhado para vir com o secador secando seco bem essa parte da franja essa parte que eu separei não passei chapinha, tá, gente? eu apenas sequei com o secador e assim, gente quando eu estou secando todo o meu cabelo eu começo sempre secando próximo do couro cabeludo o comprimento, geralmente, eu deixo para depois porque se eu seco primeiro o comprimento e depois eu seco o couro cabeludo provavelmente esse cabelo venha a ficar cheio ficar volumoso e se a intenção não é deixar o cabelo volumoso o correto é secar sempre no couro cabeludo primeiro e aí e aí Música Agora sim, que eu já sequei toda a parte onde eu lavei, venho com o meu bob, gente, esse bob aqui é improvisado porque eu não tenho, tá? Então eu peguei o rolinho que sobra, né, do papel higiênico, já tinha guardado faz um tempo e aí eu utilizei ele no cabelo. Então nunca é demais utilizar a nossa criatividade, gente, então abusem dela que vocês têm. E aí eu fiz o meu bob, ficou muito bonitinho, muito da hora, eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Se você não tem bob e quer deixar seu cabelo lisinho, passa o secador e pega o bob do banheiro. E, gente, ficou maravilhoso. Olha, depois vocês vão ver como que ficou o resultado final desse cabelo aqui, hein? Não tem quem diga que esse cabelo estava sujo. Música Já finalizado essa parte aqui da frente, venho com o meu produtinho da Bye Bye da Forever Liz, que eu amo, amei muito ele. E super indico vocês estarem utilizando, assim, não teve problema nenhum no meu cabelo, é maravilhoso, tem um cheirinho, gente, muito bom. Então, passei ele em todo o cabelo, em todo o cabelo mesmo, que esse produto ele é antitérmico, então pode usar e abusar dele. E fica um cheirinho, assim, tão gostoso, gente. Vocês não têm noção. Depois que eu terminei de passar aqui no meu cabelo, eu vim com a Baby Liz passando no cabelo, fazendo cachos no cabelo. E apesar do cabelo estar pequeno, não ficou feio, muito pelo contrário, ficou muito bonitinho. Vale muito a pena investir se o seu cabelo tá sujo, dessa forma ninguém vai perceber. Não tem quem diga que esse cabelo aí não tinha sido lavado, que não estava limpo. Não tem quem diga que esse cabelo tá sujo. Não tem quem diga que esse cabelo tá sujo. Não tem quem diga que esse cabelo tá sujo. Não tem quem diga que esse cabelo tá sujo. Não tem quem diga que esse cabelo tá sujo. Não tem quem diga que esse cabelo tá sujo. Não tem quem diga que esse cabelo tá sujo. Não tem quem diga que esse cabelo tá sujo.